Mais de 60 toneladas de produtos da agricultura familiar vão ser entregues a moradores de 54 municípios do Espírito Santo atingidos pelas fortes chuvas. São 3 mil cestas de alimentos com itens como arroz, feijão, leite em pó, macarrão e óleo de soja. Segundo dados da Defesa Civil, mais de 44 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Espírito Santo devido às chuvas dos últimos dias.